Oi pessoal, aqui é a escritora Raquel Machado e eu tô aqui então pra contar pra vocês um pouquinho sobre a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que eu tive aonde estar participando agora, nesse último final de semana. A Nina veio aqui me ajudar a contar pra vocês um pouquinho desse evento. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a gente teve o Chá das 5, lá no sábado, dia 30, lá na editora The Books, e foi bem legal, a gente trocou várias ideias com várias escrituras de romance de época. Depois eu vou trazer e botar umas fotinhos aí pra vocês, sobre como é escrever um romance de época nos dias de hoje. Teve sorteio, teve bate-papo, foi muito legal, foi muito divertido. E no domingo, às 11 horas da manhã, então, a gente teve o lançamento do Mascotes aqui, meu bebê. Aliás, muito inspirado nessa figurinha aqui que tá no meu colo, a Nininha, ela é minha cachorrinha. Tem a Nina e eu tenho a Maia também, que é uma labradora, ela só não está aqui porque ela não ia cooperar muito. Labradores são bichos bem hiperativos, para quem tem sabe o que eu tô falando. Essa é a Nina, e aqui é o meu filhote, então, Mascotes. Ficou bem linda a capa desse livro. Tem o meu conto aqui dentro, que eu também participei. Ok, canto meu amor, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aqui, o Som dos Animais, onde nós temos a figurinha aqui, minhas duas figurinhas. Lá foi bem legal o evento, começou às 11 horas da manhã. A gente teve junto com nós lá o Rafael de Sagli e a Michelle Valle, junto com a Simone Soares também e a Cris Magalhões, que são todos escritores desse livro. E a gente levou cereais, então, para distribuir para o pessoal lá, apareciam uns potinhos de ração. Eu vou deixar algumas fotos para vocês também. Foi bem legal, foi bem divertido. E a Val tá dando lá, para quem comprar ainda o livro, um brindezinho bem fofo, com bloquinho e lápis, para quem adquiriu o livro lá com ela. Trouxe alguns exemplares do pessoal que encomendou já tá aqui, tá, gente? E eu devo ter uns dois ou três ainda comigo. Então, quem quiser pode deixar um recadinho, que ainda tem uns dois ou três, tá, gente? E é isso aí. Tô muito feliz de ter participado desse evento. É um projeto que eu tinha muito carinho por ele. E eu fiquei muito, muito feliz de estar com ele aqui nas mãos agora. E que deu certo, né, gente? É isso aí, galera. Durante a semana eu vou botando mais para vocês fotinhos.